Olá, eu sou Ian, bolsista PBIC-CNPQ, graduando em Biotecnologia na UFBA, e irei apresentar o seguinte trabalho Tratamento e Cultivo de Microáguas de Valor Comercial em Vinhaça Toda a pesquisa foi realizada no Laboratório de Microbiologia e Bioprocessos, Boacir de Moracossa no Departamento de Biointeração, sendo tutorado e orientado por Gabriel Rodrigues e Fábio Alexandre Chinaglia A substituição progressiva de combustíveis fósseis por biocombustíveis acarreta um gradual interesse numa transição por uma economia mais amistosa A provável elevação da produção de bioetanol pelas destilarias induz necessariamente um aumento significativo na geração do fonte agregado à vinhaça A matéria-prima mais utilizada na produção de etanol aqui no Brasil é a cana-de-açúcar a qual passa por diversas etapas até chegar na etapa da destilação, onde é gerado o maior resíduo líquido, a vinhaça Em etapas posteriores é gerado o etanol hidratado e o etanol alívio Em outras etapas também é gerado o açúcar, que é um dos produtos da Agrovale, empresa a qual nos cedeu sua vinhaça a partir de uma das suas políticas socioambientais que visam a maior sustentabilidade Devido a sua alta carga de poluição e caracterizada por alta demanda química de oxigênio a despoluição desse efluente é obrigatório antes da liberação da natureza A produção de 1 litro de etanol gera em média 3 litros de vinhaça Na safra de 2019 foram produzidos 33 bilhões de litros de etanol o que gera 430 bilhões de litros de vinhaça, o que corresponde a 1,7 vezes o volume da represa de sobradinho aqui na Bahia A vertigação é uma forma de descarte mais utilizada no Brasil e no mundo, inclusive pela Agrovale É uma forma eficiente de descarte, porém seu uso contínuo pode gerar a contaminação do solo e de corpos d'águas Além da salinização do solo, lixiviação e superfestibilização Dessa forma, temos como objetivos produzir biomassa e bioprodutos de micro-águas de importância comercial Utilizando a vinhaça como meio de cultivo em diferentes concentrações Aliado a um tratamento eficiente da vinhaça Na figura 1, podemos ver a biomassa da micro-álgua liofluizada Na figura 2, a cepa, a rapidocessiva captata que foi utilizada no nosso experimento Crescidemio sintético BG11 E na figura 3, as diferentes concentrações de vinhaça Na vinhaça A, com 5dQO E na vinhaça B, com 10dQO Lembrando ainda que a turbidez da vinhaça, ou a cor, é um fator limitante para a difusão de luz E, consequentemente, o crescimento da micro-álgua Por conta disso, utilizar lagoas profundas ou fotobiorreatores em escala industrial e sem agitação É um problema para o cultivo de micro-álguas com esse tipo de afluente A doutoranda e coarentadora desse projeto está testando o uso de clareadores ou floculantes para diminuir a turbidez e melhorar o cultivo de micro-álguas Na metodologia, foi preparado o inóculo da micro-álguas rápida ao sair subcapitata no meio sintético BG11 Para posterior cultivo na vinhaça Toda vinhaça bruta, ela passou por decantação, diluição e teve seu pH corrigido para 7 Ambos os tratamentos foram suplementados com nitrato e fosfato para alcançar os níveis do meio sintético Assim, o tratamento 1 obteve uma diluição de 10DQO e o tratamento 2 uma diluição de 5DO O monitoramento relativo aos parâmetros cinéticos diários foram feitos através da densidade ótica, peso seco e clorofila No início e no fim do cultivo, as amostras foram analisadas quanto à concentração de nitrato, fosfato e DQO No fim do cultivo, a biomassa foi centrifugada e liatualizada para extração de lipídios pelo método oroformio-metanol Na figura 4, podemos ver a curva de crescimento baseada na biomassa de rápido acesso subcapitata O cultivo foi feito em 6 dias, no qual a micro-álguas atingiu a fase estacionária A avaliação cinética dos gráficos exibiu que o tratamento 1, a vinhaça de 10DQO, obteve maiores resultados de produtividade de biomassa Em meio específico, se comparado ao tratamento 2 e ao controle Mas não posso afirmar que houve um maior crescimento micro-algal e isso fica claro quando se analisa os dados de clorofila Onde o controle possui valores cerca de 8 vezes maior que na vinhaça Pois a clorofila reflete diretamente a concentração de algas sem interferência de outros micro-organismos Essa disparidade pode ser explicada porque a vinhaça é um meio não estéreo Onde pode haver o crescimento de outros micro-organismos, alterando a turbidez da vinhaça E esse crescimento não pode ser diferenciado apenas pela leitura da densidade ótica No entanto, as micro-algas podem crescer também mixatroficamente com baixa concentração de clorofila E suposto, a diferença entre os parâmetros cinéticos calculados com deol e com clorofila Não mostram diretamente a presença de bactérias Pode ser que sejam micro-algas crescendo mixatroficamente junto com as bactérias Quanto à produção de bioprodutos, os lipídios O tratamento 1 e 2 obtiveram respectivamente 19% e 21%, valores bem semelhantes ao do meio sintético Que foi de 26% Os valores semelhantes de lipídios indicam que houve um crescimento algal semelhante em ambos os tratamentos Mesmo que no tratamento 1, que apresentou valores de clorofila bem menores que o tratamento 2 e o meio Indicando novamente que um provável crescimento mixatrofico de algas tenha ocorrido aqui Já que as bactérias não são produtoras acidas de lipídios Embora a clorofila seja muito importante para avaliar o crescimento Ela também não é tão eficaz quando uma alga pode ter metabolismo mixatrofico Onde diminui a concentração de clorofila, mas continua aumentando a biomassa Por fim, baseados nos dados de clorofila, o melhor crescimento ocorreu na aviança de 5DQO O cultivo da microalga diminuiu significativamente a concentração de nutrientes de nitrato, fosfato e carlo-orgânica em pelo menos 70% A composição lipídica celular mostrou resultados similares nas duas condições Portanto, percebe-se que essa forma de gerenciamento associada à valoração de efluentes industriais Pode viabilizar a síntese de biocombustíveis de terceira geração decorrente dos ácidos graxos acumulados Essa é uma promessa de uma tecnologia sustentável e, com manejo adequado, pode reduzir significativamente o impacto desse resíduo da agroindústria As referências biográficas, os e-mails para o contato e os agradecimentos à Agrovale, ao CNPq, ao PIBIC, à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Biologia e ao Instituto de Ciências da Saúde Obrigado! 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 Obrigado!